Gosto com a bateria, isso aqui tá acabando, tem até que... Ah... Ah... E ver... Hum, pegue o dia. Ok, pegue o dia. Hum, 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 hum. Ó... Um detectorzinho simples, mas dá pra gente se divertir. Hum? Fundo? O que tá acontecendo aqui, vamos ver. Pô! Hum? Rafael! Ó... Vê se é isso. É esse irmão dela. É um prego. Hum? Deixa eu ver. Não. Ué... O que que tem aqui? Hum? Tem um olho fundo aqui. Aqui. Pela primeira vez. Temos alguma coisa funda aqui ó, estranha, e é grande porque ela está pegando essa profundidade. Estranho? Estou curioso gente, o que será que tem aqui? Ele está pegando essa profundidade? Estranho? Gente, estou curioso agora. E aí Roberto, o que será nessa profundidade? Com um aparelhinho tão simples. O que está pegando nessa profundidade? Gente, estou curioso agora. É uma placa bem grande. Ué, não é possível. É alguma tubulação. É alguma tubulação que tem aqui. Vamos lá. Aqui é isso. Não. Ó. Estranho? Não, é possível. Gente, espera aí. Gente, espera aí. Olha aqui. Pô, tem que ser uma coisa muito grande gente. Tem que ser uma coisa muito grande para dar aqui. Não, não é possível. Não, não tem alguma interferência aqui. Não, ó. Ah, não. Tem alguma coisa errada. A minha curiosidade. Vai fazer cavar. Vai lá, você mata a nariz. Pelo som, pega uma lata bem grande. Ah, olha aqui. Olha o que era. Caramba, gente. Pegar nessa profundidade. Olha aqui, ó. Pegou o alumínio nessa profundidade. Caramba, enterraram aqui muita... Ó. Muita latinha. Caramba, por isso que estava pegando. Um aglomerado de latinhas aqui. Vai, caramba. Ai, caralho. É uma pegada de latinha. Não. Certo. Deu ouro aí. Não. 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 É uma pegada de latinha, gente. Interessante. Caramba, pegou fungo porque era muito durinho. Muita... Muita... Muita latinha. Vamos ver. Olha só o que ele pegou, gente. O papel alumínio. Olha só o que ele pegou, gente. O papel alumínio. Muita. Muita. A CIDADE NO BRASIL 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 ... 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 Deixa eu pegar aqui